em Sampa com Diniz. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. Vamos lá, na noite dessa quinta-feira, direto pra capital paulista, falar com ele, Luiz Marcelo Diniz, salve, salve, Diniz, boa noite, tá chovendo aí também, meu brother? Boa noite, Thiago, boa noite, Luizinho, boa noite, Bruna. Boa noite. Boa noite, ouvinte da Rádio Panema FM. Não tá, não tá chovendo, não, tá quente pra caramba aqui. Aqui em Sorocaba fez um dia abafado, mas depois da ceia está chovendo, né, intermitente ali. Ah, é? É verdade. Mas continua quente. Continua quente. Aliás, eu vou abrir um parênteses, a Bruninha tá com vestidinho, né, Luizinho, ó, conte-me mais sobre isso. Olha, se ela espirrar, para no pescoço. É mentira, Diniz, você tem que ficar do meu lado porque eu não tô aguentando esses dois. Bom, continua, vamos lá, Diniz. Bom, vamos lá, é semana de Oscar, né, domingo a gente tem o Oscar, aí tem, é, tem, tem um representante brasileiro que pra gente ainda mais importante, né, a gente que é aí de Sorocaba. Eu escutei ontem a entrevista do Gil, foi muito bacana. Ah, eu conheci o Gil Caserta lá na, na Uniso em outubro, ah, quando eu dei uma palestra lá, ele super gente boa, a gente, a gente trocou umas figurinhas e vou até contar aqui um, um segredo aqui pra ficar documentado. Manda. Eu tenho um projeto já uns quatro anos aqui na gaveta que é fazer um livro infantil, eh, falando sobre São Paulo, falando sobre os bairros de São Paulo. Legal. Tá aqui na gaveta, tá escrito. Estamos te ajudando a, a fomentar essa pesquisa, né? Pois é, e eu, e eu, e eu precisava de um, de um ilustrador bacana. Aí eu troquei uma ideia com o Gil, mandei lá pra ele e tal, a ideia, não sei o que, ele achou super legal, ele falou, ó, eu tô um pouco ocupado agora, mas aí depois a gente conversa. O cara só tava ocupado porque ele vai ganhar um Oscar, né? Precisa ganhar um Oscar, Diniz? Depois a gente troca ideia. Muito legal, o Diniz tá falando sobre esse longa, né? De animação, o menino e o mundo, o menino e o mundo que tá concorrendo do minhão pro Oscar e a pauta hoje é assim, aonde você pode assistir esse filme em São Paulo, né? acompanhar a cerimônia e depois tem outras pitadas do cinema. Exatamente, Tiago. Bom, pra quem quer assistir um bom filme aqui em São Paulo, opção que não falta, né? A gente tem aqui na cidade de São Paulo mais de duzentas e oitenta salas de cinema. Caramba! É cinema que não acaba mais aqui na cidade, a gente tem o que tem de mais moderno, ah, 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 em exibição, né? Em salas confortáveis e e e e e com todos os caras, caras também, né? Confortáveis e que exatamente. A gente vai desde o JK e Guatemi, né? Que aquele shopping de classe A, gargalhada, que tem um cinema quatro D X, que eles chamam, que tem cadeira reclinável, que 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 chacoalha, né? Ou vibra, ah, 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 simula uma frenagem, né? De acordo com uma cena do filme, ah, tem máquina de vento, tem névoa, né? Assim, se você assiste um filme de terror, tem névoa, que sai, ah, dentro da sala, essas coisas todas. Ah, isso tem um preço, lógico, né? E o ingresso no no JK e Guatemi, numa sala dessa, chega a setenta e três reais. Caramba, tá barato, hein, Diniz? É muito caro, mas assim, é um conforto acima da média, ah, ah, assim como o JK e Guatemi, tem também o shopping Cidade Jardim, né? Também tem uma sala dessas de última geração com, com poltrona de couro, eh, você tem um lounge de espera, com uma bombonier. Merda! Galera não quer voltar pra casa. Exatamente, e aí, e aí lá, você tem até uma carta de vinhos, você pode escolher um vinho pra você tomar enquanto você assiste ao filme, essas coisas todas. Pra quem tem grana e, 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 ou, ou pra quem não tem grana, mas quem quer, é, é, experimentar isso uma vez na vida, é, pra quem é cinéfilo, acho que vale a pena você se dar o luxo, ah, de ver um filme num lugar desses, né? Afinal, não é sempre. Mas imagina que bacana, Bruninha, você com a cadeira balançando aqueles vapores d'água na cara, ia sair chorando do cinema, né, Brun? Você tem que tomar cuidado com a roupa que vai, né? Que vai, né? Esses jatos de água perigosos. Exato. Vai de camisetinha branca, assim, sutiã. Aí já é. Alegria. Aí já era. Por outro lado, a gente tem salas, eh, eh, ainda tem algumas salas, eh, eh, aqui em São Paulo, que são as salas de rua, né? Que é um, que é uma tradição que tá acabando em todos os lugares, né? Por conta, eh, eh, dessas grandes, dessas grandes distribuidoras que ficam em shopping, né? Por segurança, eh, por praticidade e o shopping acaba sendo sempre a melhor opção. Aí essas salas viraram de cinema adulto, pode continuar, né? Na grande maioria. Pois é, o que não virou cinema adulto virou, virou igreja, né, cara? A gente vê aí mesmo em Sorocaba e tal, mas a gente tem aqui em São Paulo algumas salas que são muito legais, ah, e eu já vi muitos filmes, né? Nessas salas, algumas são as minhas preferidas, eh, o Reserva Cultural na Avenida Paulista, ah, que fica no prédio da TV Gazeta, ao lado do teatro, eh, eh, também lá, ah, ah, que faz parte desse complexo, né? Então, eh, não tem como errar, né? Se olhou pra cima, tem aquela torre gigante, o prédio da Gazeta, você tem o Reserva Cultural, que só passa filme, eh, filme cult, né? Você não tem esses blockbusters, ah, você tem o espaço Itaú de cinema, né? Que antigamente era o espaço Unibanco, né? Hoje virou Itaú, que você tem tanto lá na Augusta, ah, como você tem também no Frei Caneca, ah, e exatamente no Espaço Augusta, eh, eh, e no Frei Caneca, eh, é onde você pode ver aqui em São Paulo, o Menino e o Mundo, que eu já me programei pra ver esse final de semana, eu ainda não vi o Se você estiver em Sorocaba, Domingão, na faixa, na faixa, ali, no anexo do, da nossa estação ferroviária, no Max, o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. Domingo vai ser quase que em tempo real, né? É um olho no peixe, um olho no gato. Sim. Isso, você, você assiste o filme e aí já começa, eu sou brasileiro, lá com a galera em clima de Copa do Mundo, amigo. Pois é, e aí, Tiago, tem um outro cinema que eu gosto muito aqui em São Paulo, eu frequentei bastante, ah, que, que hoje ele chama Cine Sala, só. Ah, eu ia aí, há uns dez, quinze anos atrás, eu vi muito filme lá, ah, que é lá na Fradique Coutinho, lá em Pinheiros, na época que se chamava Cinemateca, eh, esse cinema, na verdade, é um cinema de sessenta e dois, que nasceu como Cine Fiametta, ah, ficou com esse nome por mais de trinta anos, aí em oitenta e nove ele virou Cinemateca, só passava filmes clássicos. E ele é bonitão, assim, arquitetura bacana? Então, ele era um, ele era um cinema bonitão, ele era um cinema muito famoso aqui na cidade, e aí, como todos os cinemas de rua, ele foi caindo. Ah, quando ele virou Cinemateca, ele passou a ter alguns patrocinadores, ele virou Cine Uol, virou Iggy Cine, virou Cine Sabesp, que foi o último patrocinador dele, ah, aí ele, ele fechou durante um tempinho, fizeram uma reforma, e ele virou agora Cine Sala, e foi eleito pela Folha de São Paulo como o cinema mais confortável da cidade de São Paulo. Caramba, que delícia. Eu acho muito legal, Tiago, que ele tem uma poltrona, ah, ah, umas poltronas, que aliás, que ficam mais na parte da frente, ah, do cinema, que são poltronas como se fossem uns puffs, sabe? São poltronas grandes. Mais, mais despojadas, assim. Imagina pra mim que perfeito, sobra espaço. Você tem, viu, Bruninha, você tem uma poltrona individual e tem um, um, um sofá duplo. Pra Bruninha pode ser um travesseiro. Não, eu já quero despojo, eu gosto de espaço. E uma coisa interessante desse cinema, esse cinema tem quatro sócios, e um dos sócios é o Raí, jogador de futebol, ex-jogador de futebol. Empreendimentos, né? Exatamente, o cara tá investindo em cinema. É um cinema legal porque, assim, ele é muito mais barato. Ah, se você pegar aí, eh, eh, o sofá individual mais caro, né, de quinta a domingo, né, que também são os dias mais caros, você vai pagar trinta e seis reais, que é a metade do preço do JK Iguatemi, por exemplo. Sim. E você vai tá no cinema mais confortável da cidade de São Paulo. É o melhor custo benefício, porque trinta e seis também já não tá fugindo muito do que a gente vê aqui em Sorocaba, né? Exatamente. Não. É exatamente isso. Já tá competindo no preço. Fora isso, tem dois cinemas, quem, quem tiver oportunidade de, de, de vir aqui em São Paulo no final de semana, for passear no centro da cidade, passa pelo menos em frente o cine Olido, que é um cinema de mil novecentos e cinquenta e sete. Demais. E aí ele foi restaurado em dois mil e quatro, fica lá na São João, São João quatro sete três, centrão, cine Olido e o playart Marabá, Marabá. O Marabá é de quarenta e quatro. Ele é mais velho ainda que o Olido, ou seja, ele tem aí o que, oitenta anos desse cinema. É muito legal e e passa filme, passa filme decente, tanto Olido. Filme de verdade. Tanto Olido quanto Marabá passam. Num desdém da, uma das maiores economias hoje em dia do, do, do cinema, né? Principalmente lá fora. Lá fora. E aí, assim, é, é, também lá no centro, aí tem, é, o que os cinéforos chamam de cinemão, é, que são esses cinemas que passam filmes adultos e quase que todos eles estão lá no cruzamento da Ipiranga com a São João e aí passam os mais diversos. E ali tem o quatro D, lá é seis D, né? É quatro D. Aí cê pega peitinho, é, cê passa a mão no... Cinco D, cinco dedos, né? É o cinco contra um, Luizinho. Meu Deus, Diniz. Lá, não é, não é bom cê passar nem perto porque o bicho pega lá. É, por Deus. E aí, às vezes, com surpresa, né? Literalmente o bicho pega, né? Só o bicho que pega. Meu Deus, Diniz. Enfim, gente, tem cinema aqui pra todos os gostos, pra todos os bolsos, vale a pena conhecer o cinema classe A, gargalhada, vale a pena conhecer esses cinemas de rua que tão super conservados, tão super bacanas. Tem o reserva, o, o, o Caxa Belas Artes, né? A gente já falou desse cinema, que é um cinema super bacana. Eu já vi um filme lá, ah, ao lado do FHC e a, e a Ruti Cardoso, enfim. Tá podendo, hein, bicho? É, o cinema, cinema legal, cara, assim, é um cinema pra gente que curte filmes mais descolados e tal. Enfim, tem pra todos os gostos e domingo, gente, vamos torcer muito, vamos ligar a TV aí, vamos ver o Oscar, vamos torcer pro Brasil, ah, pra Sorocaba, pro Gil Caserta e tudo mais. Vai ser demais, a gente tá na torcida e quem tiver por aqui, por Sorocaba, cola lá a partir das seis e meia da tarde, no Max, o Museu de Arte Contemporânea, Cristina Adelanhesi, Carol Paifer, Marina Jabur, Martinha Silva e todos os admiradores do Max, junto com o Gil Caserta. Muito legal. Fez parte dessa promo, dessa produção do Menino e o Mundo. O Leonardo DiCaprio, ganha ou não ganha, Diniz? Ah, eu vi o filme dele, mas eu acho que ele não vai ganhar de novo. Mas o filme dele vai ganhar direção, fotografia, figurino, mas o ator não leva, né? Eu acho que não, eu, eu, eu aposto no Spotlight, que é um filmão que eu gostei muito, ah, você que é jornalista, não sei se você já assistiu? Não. Assista, obrigatório. Se esperar chegar no Netflix. Filmar, 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 filmar. É, é verdade, não tem o tempo pra ir no cinema, ou cê ganha dinheiro, cê vai no cinema. Diz aí, ô, Luizinho, ó, cê vai no cinema? Não, só na feira aí. Cê tá ganhando dinheiro? Na feira tem os DVDzinhos. A gente vai, né, Diniz? Tem China aqui que vende por quatro reais. Meu Deus, mas eu, é sério, eu acho que todo mundo tem que valorizar os filmes, principalmente os nacionais. Exatamente. O Menino e o Mundo tá aí. Diniz, um abraço pra você, até segunda-feira, bom final de semana. Ótimo, final de semana pra você, segunda-feira tamo de volta. Esse é o cara, agora dez e trinta e três, na noite Ipanema, oferecimento pra você de Burgman Bar, toda quinta-feira, música ao vivo e na terça, Choplager em dobro, mas se beber, não dirija, aumenta o volume, vamos de som. E aí